A minha ideia que representa o bem e que eu considero ser Deus, esse bem, seja lá o que for, precisa do inimigo, precisa do diabo, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha lógica. Então, se você prestar atenção, essa dinâmica está presente na sociedade quase que o tempo inteiro. E a resposta que nós damos a ela, ou alimentando, colocando lenha na fogueira, ou se afastando disso, percebendo que não faz sentido, vai determinar os caminhos, tanto os pessoais quanto o caminho da coletividade. Eu não estou falando aqui de se isentar de assuntos importantes. O que eu estou falando é que muitas vezes é necessário se afastar para enxergar melhor, dar alguns passos para trás para ver em perspectiva mais ampla e entender fora da paixão, fora do maniqueísmo, fora da lógica das redes sociais, do engajamento. Quanto mais assim for, menos clareza você vai ter para qualquer assunto. E quanto mais agora que a gente está se aproximando de uma eleição tão importante no Brasil. Pensar é algo cada vez mais raro, difícil, e a grande maioria das pessoas não quer pensar, só quer concordar ou discordar, e ouvir aqueles que alimentam, aqueles que consideram-se a verdade. Tamos muito assuntos. Tchau! E tchau!